Então, melhorou, mané, mas eles vim então. Deixa eles vim, mané. Cadê? Cadê o cara? Eu queria o cara do helicóptero, mané. Compate aéreo, mané. Tá tranquilo. Vamos arrebentar ali, ó, na frente aí, ó. Aí, aí. Sem ângulo, sem ângulo. Eu tô vendo, mas o meu boneco não... Ah, aí, ó. O meu boneco não tá tendo ângulo. Eu tô acertando lá na cima e o cara tá embaixo. Pô, acho melhor comboio, cara. Tô vendo que a gente não vai... Se os caras... Porque o helicóptero, cara, só vai dar bom se for o helicóptero mesmo, né. Não, pô. Tô falando se a gente for combate com o helicóptero mesmo, entendeu? Porque a gente tá na desvantagem aqui. Porque até a gente mirar... Não, não, não. A gente tá no ar, certo? A gente só teria uma vantagem legal, um combate maneiro, se os caras tivessem de helicóptero também. Aí daria um combate legal, entendeu? Como os caras tão no chão, eles têm uma vantagem, porque eles podem se esconder em qualquer lugar e meter míssil, entendeu? Como é que ele vai explodir? Como é que ele vai explodir? Sai daí, Mark. Mark, sai saindo que ele vai explodir. Tu explodiu o Mark, ou como é? Quem é esse maluco? É, o cara brotou aqui do lado. Pô, quero fazer comboio, mané. Eu vou chamar meu carro, vou chamar meu carro. Tu vai chamar qual carro? Ô, Anderson, Anderson. Tu podia chamar o teu carro, aí ele ia no carro e tu ia na parte aérea. O que que tu acha? Ou tu vai em outro carro, colocando... Porque o certo é ter mais isso pra poder... Ah. Tamo, tamo em cima do prédio. Não, tá tranquilo. Não sei se eu roubar esse carro da polícia ou não. Tá tranquilo. Tu morreu, Anderson? Como é que eu vou descer daqui, mané? Caraca, eu quase abri o paraquedas, mané. Pô, o carro da polícia me sacando e eu passou em cima de mim, mané. Aê, tô aqui, tô aqui próximo, mané. Tu tá onde, mané? Pô, tem um auto chegando aqui, mané. Quem é? Não, mas não é tu, não. É, Anderson, não sei o quê. Ó, tem um cara que passou batido, passou batido. Por que que a polícia... Ah, é, tu ficar roubado, agora que eu lembrei. Vamos lá, Anderson! Pois é, eu tô tentando, eu tô tentando também me perguntar por que que eu peguei esse carro também. Que eu parei perto do carro achei bonito, aí você queria apertei. Tá tranquilo, eu vou... Para, então. Cadê, cadê, cadê o blindado? Para aí, se você parar... Se você parar, eu consigo entrar, mané. Ah, mas aí tu despista, pô, já tá junto. Vai, vai de pé. Ô, Anderson. Esse cara aqui aguenta a bazuca? Ele, ele tá blindado no máximo, já? Ah, tá. O helicóptero tá atrás da gente, tá vendo? Essa hora que era pra tá de metralhadora, mano. Tá, agora o alvo é a gente, mano. O alvo tá sendo a gente agora. O alvo tá sendo a gente agora. Se a gente for laitar e eu não vou ouvir a gente, vai de pé. Vamos lá! Onde está o carro? Onde está o carro? Vamos lá! Escure-se! Onde está o carro? Não está na metrallidora! Estou na carona! Está na frente! Passa para trás! Passa para trás! Agora estou no controle! E esse aqui atrás da gente? Quem é? Ah! Está na frente! Está na frente! Está na frente! Vamos lá! bora cadê aquele maluco agora tinha que ter mais um para ficar com dois blindados tinha que ter mais um era para a galera toda estar aqui mané fazer um comboio da morte e assustar todo mundo você chamou ele já? fala tô vendo matou ele, matou ele porra não tá aparecendo um radar pra mim não mané de vermelho né se movimenta, se movimenta fica parado não que eles podem ter míssil fica parado não se movimenta eu vi, eu vi morreu, morreu, não para não não para, não para pra fazer curva não sempre reto sempre reto tô ligado, tô ligado ae o 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 vai pro lado vai pro lado oficina é onde escolhe barbearia, caixa de trânsito de negócio? não certo o lado não tem nada cara, só tem pra baixo e pra cima e pra lateral, mas lateral escolhe barbearia, estúdio de tatuagem, oficina pô pô cara tá aparecendo um carro meu sabe aonde? eu pedi, ele tá aparecendo um carro meu que tá lá fora, mano é é olha isso aqui mesmo, bota-se pra fora, bota-se pra fora quer pilotar? quer pilotar? piloto então vem ah tá tá, bora do nosso boneco? é nunca reparei não, meu boneco fuma o o não reparei não ué ele tá fumando, bora alô mas é você que manda ele fumar né é o 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